No Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia foi lançado o cartão de vacinação para diabéticos. A ação reforça a atenção dos pacientes para a importância de manter o cartão de vacinação do público adulto atualizado. A gente sabe que o paciente diabético é mais vulnerável a essas doenças e essa imunização que deve ocorrer a cada cinco anos, a gente espera que ela passe a ser um hábito de rotina do adulto e principalmente também do idoso diabético. No lançamento, o Secretário de Saúde do Estado também anunciou a instalação de uma sala de vacinação no local e destacou a importância da oferta da vacina contra a pneumonia para os diabéticos. Com isso, nós pretendemos fazer com que os diabéticos, principalmente os diabéticos idosos, venham a ter uma chance menor de contrair essa doença que tem uma elevada letalidade.